Onde está ele? Aviso, bancho sem combustível. MCB para reabastar. Alvo que eu estou lançando concussão! Alvo marcado, mano! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Impacto, nada feito. Ataque de discreção inimigo iminente. Se cubram! Onde está no céu? Me jogando, graviço. Onde está na rádio? Onde está no céu? Onde está na rádio? Onde está na rádio? Bande inimigo acima! Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Inimigo chegando na A.O. Cuidado com a mina! Alvo derrubado! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo! Bande inimigo acima!